Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia seguinte do confronto contra o Caracas, da estreia da Libertadores, um dia de um pouquinho de ressaca ainda, né? O Atlético e o Atlético ficaram um pouquinho frustrados com o resultado, time mais fraco do grupo, uma vitória era muito importante, pode atrapalhar nossos planos para se classificar primeiro nesse grupo, que é um grupo extremamente acessível, mas sempre que acontece um jogo, algumas situações acabam sendo repercutidas. No dia seguinte a gente vai repercutir uma situação que o pessoal meio que lidou como verdade absoluta, mas não acho que foi muito por aí. Vou explicar para vocês, o Atlético teve jogo coletivo ou o Atlético só atacou nas individualidades? Vocês vão ver aqui que o Atlético teve individualidade, mas também teve jogo coletivo. É quase um mito ou verdade? Lembra daqueles quadros que os caras tiravam prova de absolutamente tudo? A gente vai começar a fazer aqui, daqui a pouco vocês vão ver uma thumb nova, uma thumb específica. É mito ou verdade que o Atlético só atacou nas individualidades? Mas antes eu vou agradecer obviamente aos nossos patrocinadores. KTO, muito obrigado pelo apoio de sempre. Código 3 pontos lá na KTO, hoje é dia de Liga dos Campeões, hoje é dia de Libertadores, então está na hora de fazer aquela fezinha. Se você botar o código, você ganha 20% a mais do que seu primeiro depósito. Botou 100, ganhou 20, 20 é para aquela aposta mais difícil, para aquela apostinha mais chata, para aquela odds mais alta também. Porque se você acertar, você já forra o final de semana, então KTO estamos juntos. Revolução Pisos, que é a melhor loja de pisos de todo o Paraná também. Muito obrigado pelo apoio, então vamos começar a bagaça, vamos botar na tela logo alguns lances desse Atlético e Caracas. E eu considero assim, que o Atlético teve um bom volume ofensivo, muita gente criticando a atuação como um todo, mas acho que ofensivamente o Atlético acaba indo muito bem. E isso se dá também pelo trabalho que o time conseguiu fazer de maneira coletiva. A gente vai ver esse time bem postado, logo na primeira chance do time. O que a gente vê aí? O Ed com a bola, o Christian bem aqui do lado dele gerando apoio, então sempre importante esse jogador ter um apoio. Você vê o Abner aqui na entrelinha, que querendo ou não, ele chama a atenção do lateral aqui. Então a gente já vê o lateral de olho no Abner, a gente vê o zagueiro aqui também de olho no Abner, nem parece que é um lateral esquerdo. A gente vê o Pablo dominando basicamente aqui um outro zagueiro, Cirino aproveitando esse espaço entre o zagueiro de lateral do outro lado, e o Terence movimentando para agredir esse corredor entre os dois zagueiros. Então na teoria está tudo certinho aí, cara. Na teoria está tudo certinho aí, tem tudo para sair uma boa jogada. E a boa jogada até acontece, a boa jogada até acontece, e a gente vê o Terence perdendo um gol na cara. Nesse lance aqui, lembrando que a gente viu um belíssimo pivô do Pablo e uma boa movimentação do Terence para entrar na área e buscar a finalização. Só não dá para perder esse gol, né? Eu até tentei marcar de vermelho aqui as possibilidades que o Terence poderia buscar a finalização. É um lance assim, cara, que eu considero o mais importante da partida. É um lance que eu acho que se o Atlético tivesse feito o gol aí com quatro minutos e pouquinho, a história seria totalmente diferente ao longo dos 90 minutos. Boa jogada do Atlético, execução não tão boa, efetividade, acho que é a palavrinha, né? Paulo Auturi gostava tanto de repetir, efetividade, eficácia, enfim, foram situações que o Atlético não teve contra o Caracas. Agora a gente vai para o próximo lance, um lance que o Caracas tenta sair com a bola, o Cirino pressiona e consegue recuperar a bola. Algo muito importante que o Atlético precisa buscar fazer mais ao longo das partidas. pressionar, incomodar a saída de bola do adversário, porque no final das contas é algo que agrega muito para o time quando isso acontece, quando você recupera uma bola, quando você pega um time despercebido ali, né? Um time desprotegido, melhor dizendo. O Atlético até está tentando subir essa marcação aqui. A gente vê os volantes subindo. O Abner também no campo de ataque, óbvio que tinha acabado de sair um lance do Atlético, mas mérito ali para o Cirino que conseguiu roubar a bola. A bola sobra para o Pablo. O Pablo se mostrou um baita atacante associativo. A gente já tinha visto no lance seguinte um baita pivô do Pablo. Agora a gente novamente vê um Pablo com um toque só, tirando dois marcadores e deixando o Cirino para fazer essa diagonal em condição de finalização. E se ele quisesse dar um passe até mais longo, o Terence também estava em condição de finalizar aqui. Então, baita solução do Pablo, né? O Pablo que ainda não convenceu na questão das finalizações, mas na questão de abrir espaço, na questão de buscar uma jogada mais coletiva, o Pablo está sendo fundamental. Aí, no final das contas, o Cirino chutou, o goleiro espalmou. E aí a gente vai chamar atenção também em relação aos detalhes do jogo. O Coelho chega na bola, finaliza isso, bate no zagueiro e acaba saindo. Mas se o Coelho tivesse acompanhado um pouquinho melhor o lance, ele chegaria inteiro e teria o gol livre, sabe? É o que a gente fala de intensidade, é o que a gente fala de postura. Todo mundo tem que estar 100%, 95% ligado. Porque senão, não adianta. Esse tipo de situação vai aparecer e o Atlético não vai conseguir aproveitar. Então, não vou falar que foi um erro do Coelho, mas poderia ser melhor aproveitado. Mas, mais uma vez, 12 minutos aqui, a gente já vê duas boas chegadas e duas boas chegadas coletivas do Atlético. Jogando muito a partir dos apoios do Pablo, jogando muito também com o resto do seu sistema ofensivo, né? Cirino e Cuidio, com boas opções. Agora a gente vê uma chance lá para os 40 minutos da primeira etapa. A gente vê uma quebrada de bola muito boa do Lucas Halter. O Halter que fez uma partidaça ontem. Mas é importante a gente ver nossos zagueiros nesse processo de construção. Então, o Halter vai lá e procura quem? O jogador que a gente chamou a atenção. Pableto. Pablo recebe marcado, recebe nessa entrelinha. Tem aqui o Coelho passando por trás e vê a movimentação do Terence novamente. E o que o Pablo faz? Mediante a três marcadores que consegue enfiar a bola para a movimentação do Terence. Essa diagonal do Terence, muita gente falou, ah, alguma coisa tem ali, né? Não é um jogador que está simplesmente tirando da cabeça dele, bolaça do Pablo para essa movimentação, para essa diagonal do Terence. O Terence novamente bate mais cada, não bate da melhor maneira possível. Mas a gente está vendo três lances do primeiro tempo. Boa movimentação, bom preenchimento de espaço, bom jogo coletivo, pressão, boa utilização do pivô, sabe? Diagonal dos pontos. Então, o Atlético teve volume ofensivo, gente. O Atlético teve volume ofensivo, sabe? Agora a gente vai trazer dois lances já na segunda etapa. Dois lances que eu achei que foram bem importantes, assim, como um todo, sabe? Esse foi um contra-ataque. Tinha acabado de rolar aquela defesa do Bento, que espalma para o lado o chute do Eduardo Ferreira. Aí você tem o Terence aqui com a bola, conduzindo a bola, arrastando a bola. O Terence gosta de fazer bastante e a gente vê aqui embaixo da imagem o lateral direito passando, né? O Atlético subindo em bloco alto, o Atlético evoluindo sempre com uma, duas, três opções de passe. O Terence poderia dar a bola aqui do lado, o Terence poderia dar a bola aqui mais no centro no Christian, poderia inverter a bola. E foi isso que ele acabou fazendo, buscou um passe mais longo procurando o Kelvin, né? A bola chega no Kelvin, o Kelvin que eu acredito que, mesmo eu não gostando do Kelvin, deveria ser titular nesse jogo. Recebe a bola e busca um passe procurando a diagonal, onde o Atlético tem boas opções aqui. Tem pelo menos três opções, sabe? Se eu não me engano, Serino, Christian e Vitor Bueno. Novamente o time em transição. O que que acontece? A bola chega no Vitor Bueno. O Christian ataca a área, o Christian invade a área adversária no lance muito bem. O Vitor Bueno se posiciona como um pivô, né? O Vitor Bueno que em alguns momentos já jogou até de centroavante lá no São Paulo. E a gente vê o Atlético a todo momento buscando esse jogador na entrada da área pra fazer o pivô, sabe? O Christian invade a área, você tem o Marcelo invadindo do outro lado, o Serino. E... Ih, rapaz. Perdi o lance aqui, hein? Perdi o lance aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. É... O Christian acabou errando a decisão. O Christian acabou errando a decisão. Tocou pra... De volta pro Vitor Bueno num lance que provavelmente ele tinha toda a condição de bater ou até mesmo rolar pro Marcelo. Mas jogada bem construída. Desde a inversão do Terence, Terence... É... O Kelvin buscando um passe diagonal pro Vitor Bueno ali. E o Vitor Bueno acaba achando muito bem o Christian que aí sim erra na decisão, né? Muita gente fica em dúvida quando fala o que é decisão errada. É basicamente isso. Na hora de chutar, não chuta. Na hora que passar, não passa. Foi isso que aconteceu com o Zinho. Valeu? Agora a gente vai pra outro lance. Outro lance logo em seguida. Eu achei que a entrada do Vitor Bueno deu um frescor muito legal pra equipe, sabe? O Marlos recebe essa bola bem de trás. Vem buscar essa bola, né? Um movimento que o Marlos fez bastante, procurando auxiliar na origem da jogada. E o Marlos vai dar o famoso passe de coragem. Um passe um pouquinho mais arriscado que naturalmente pode ser desarmado, mas pode dar um efeito maravilhoso. E o Marlos acha o Vitor Bueno na entrelinha. O Vitor Bueno que já tinha feito pivô no lance passado, agora atuando nessa entrada da área de maneira um pouquinho diferente. Como um articulador mais bem na entrelinha. Foi um jogador que auxiliou bem. E outra situação que a gente vai ver no próximo print. O Abner sendo ativado. Quando o Coelho sai, o Abner toma conta desse lado esquerdo. Toma conta desse corredor externo. Quando você tem o Coelho jogando, o Abner vem um pouquinho mais pra dentro. E vocês vão ver o Abner mais discreto, mas o Abner ajudando muito também na parte de construção. Aí o Vitor Bueno ativa o Abner. E no final das contas a gente tem três jogadores chegando aqui pra finalizar, cara. A gente tem três jogadores chegando pra finalizar. É um Atlético com volume. O Terence acaba sendo travado. O Terence que foi um protagonista desse jogo por não conseguir aproveitar as chances da maneira que seria o melhor indicado, basicamente. O Atlético poderia ter feito dois, três gols aí com as chances geradas pra finalização do Terence. Mas o que eu quis trazer aqui é... O trabalho do Alberto é bom? O trabalho do Alberto não é bom? O trabalho do Alberto não traz resultado? O trabalho do Alberto não traz resultado? Mas o que a gente tá vendo aqui também é um Atlético pecando nas finalizações e algumas movimentações interessantes. Algumas interações interessantes. Isso é da cabeça dos jogadores? Isso é da comissão técnica? Acredito que seja da comissão técnica. Então, acho que tem dois pontos. O time vai evoluir. Eu acho que vai evoluir num prazo mais rápido com o Alberto. Num prazo mais lento com o Alberto e num prazo mais rápido com uma mudança de treinador, sabe? Era pra gente ter saído com a vitória ontem contra o Caracas. E esse bom nível de criar chance, acho que deixa um pouquinho maior até a frustração. Porque, pô, a gente fez por onde ganhar e mesmo assim não conseguiu. Mas dificuldade do Alberto também de transformar boas atuações em resultados positivos pro Furacão. São pouquíssimas vitórias em alguns trabalhos, alguns meses de trabalho, né? Então, forte abraço. É nóis que até a evolução pisos. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, 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 valeu.